A paixão por objetos antigos, colecionar aqueles objetos que não falam, mas contam muita história. Com o passar do tempo, objetos e utensílios foram sendo adaptados às novas condições e à modernidade. O gurpião virou serrote que deu lugar à serra elétrica. O ferro de passar roupas que temos hoje já foi assim. Funcionava com carvão em brasa. Um apaixonado por coisas assim antigas, o William conta que só depois de adulto conseguiu juntar o útil ao agradável. Unir a paixão por antiguidades, a decoração da casa com móveis e objetos no estilo retrô. Segundo ele, tudo começou com um presente que ganhou de um amigo. Eu vim do campo, nasci na roça, na fazenda, e eu sempre gostei de coisas antigas. No momento que você pega e vê o funcionamento e vê a máquina trabalhar, você fica apaixonado, não tem como. O relógio custou em torno de 8 mil reais. Foi fabricado em 1920 e ainda funciona com precisão. Basta ajustar os pêndulos que fazem os ponteiros girarem, indicando hora, minutos, segundos e um detalhe. Mostra também as fases da lua. Mas o xodó mesmo está na sala em lugar de destaque. Um gramofone movido a corda e com todos os recursos sonoros, inclusive controles de volume, graves, médios e agudos. Bem moderno para a época, 1905. Então, desde o instrumento de gerar a rotatividade para tocar, por desgirar, até o volume tudo na mão. Além dessas raridades, o colecionador ainda nos mostra esse outro relógio de 1860 e que foi restaurado. Também a furadeira manual, que deu origem à furadeira elétrica que temos hoje. Objetos centenários, funcionando até os dias atuais. Para quem é apaixonado por coisas antigas ou simplesmente quer relembrar ou conhecer objetos de época, pode visitar lugares como este aqui. Cada peça, uma viagem diferente, de acordo com a imaginação de cada um. Olha, aqui nós temos objetos que vieram do século passado, de pessoas que viveram naquela época e que familiares agora, vendo a importância do nosso museu, vêm trazendo e fazendo essas doações. Então, é super importante que, principalmente, as escolas, as pessoas envolvidas com cultura, venham, tragam alguma coisa, será recebido de todo o coração essas doações e, com certeza, vão enriquecer o nosso Museu de Rio Verde. Máda, 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 máda!